Agora que ela acabou comigo, eu vou acabar com ela. Essa mulher não presta. Vou mostrar ao mundo quem ela é de verdade. Após ter fotos íntimas vazadas em redes sociais, a adolescente corta os próprios pulsos. Em maio de 2012, 36 fotos da atriz Carolina Dickmann foram roubadas de seu computador por hackers, que pediram 110 mil reais à atriz para não publicá-las na web. Quando eles colocaram no ar as imagens, a atriz foi denunciá-los à polícia. O grupo de envolvidos responde o processo e, desde dezembro de 2012, o Brasil conta com uma lei que tipifica os crimes virtuais. Assim como Carolina, que espera por justiça, a maioria das adolescentes que têm sua privacidade exposta na internet não conseguem ver os responsáveis pela divulgação de suas imagens presos. Muitas delas entram em quadros depressivos e algumas chegam a cometer suicídio. E se fosse você? Mulheres são as principais vítimas do vazamento de imagens íntimas na internet. O número dessas denúncias dobrou entre 2012 e 2013, quando a lei passou a ser executada. Em 2016, 300 pessoas tiveram as suas imagens íntimas vazadas sem consentimento prévio. Dessas, 202 eram mulheres. Os dados são da SaferNet, uma organização não governamental que trabalha com direitos humanos e internet. Entre 2007 e 2016, a SaferNet recebeu 3,8 milhões de denúncias de vingança pornográfica. Vingança pornográfica. Você sabe o que é isso? A pornografia de vingança é uma expressão que remete ao ato de expor publicamente na internet fotos ou vídeos íntimos de terceiros sem o consentimento dos mesmos, mesmo que esses tenham se deixado filmar ou fotografar no âmbito privado. Ou seja, tu podes te deixar fotografar pelo teu namorado. Ele não pode compartilhar as imagens sem o teu consentimento prévio. A vingança pornográfica ocorre geralmente após o fim de um relacionamento amoroso, quando uma das partes decide se vingar do fim do relacionamento expondo as imagens do antigo parceiro. A maior parte das vítimas são mulheres. Em 2015, em Encantado, uma cidade pequena do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, jovens tiveram suas fotos íntimas vazadas nas redes sociais e inclusive em alguns grupos de uartes da cidade. Além disso, até um jornal da cidade reproduziu as imagens de algumas das jovens. Algumas das meninas eram menores de idade e uma delas tentou cometer suicídio. Após a repercussão do caso, as meninas de Encantado criaram um coletivo feminista com o objetivo de amparar as vítimas e dialogar com a sociedade. Elas criaram um manifesto. Eu vou ler um trecho. Enviar mensagens sensuais requer uma relação de confiança e em nenhum momento acreditamos que o crime está no envio das mídias, mas sim na quebra dessa confiança e na divulgação sem a permissão das pessoas. Portanto, se existe um culpado pela viralização das mídias, é tão somente o responsável por difundi-las. Aqueles que se colocam no direito de julgar essas mulheres são hipócritas, pois ninguém está livre de ser exposto e humilhado dessa forma. Afinal, todos têm ou terão uma vida sexual, homens e mulheres. A diferença é que quando a sexualidade de um homem é exposta, ele não é perseguido, humilhado, discriminado e muitas vezes é encarado com admiração. Quando os dados sobre vingança pornográfica são observados com mais atenção, nós podemos concluir que esse problema tem um recorte de gênero. Alguma vez você ouviu falar que o dono da Amazon foi envolvido num grande escândalo com o vazamento de suas imagens íntimas? Provavelmente não. Imagine se fosse a dona da Amazon. Mesmo que homens também compartilhem fotos, 81% das imagens vazadas sem consentimento são imagens de mulheres. Outro dado comum é a idade das vítimas. 53% têm até 25 anos e 25% são menores de idade. Só em 2018, a criminalização da violação da intimidade da mulher foi aprovada pelo Plenário do Senado. Pela proposta, o registro ou divulgação não autorizada de cenas de intimidade sexual, a chamada vingança pornográfica, implica reclusão de 2 a 4 anos e pagamento de multa. Violação de intimidade configura violência doméstica. E se o crime for cometido por pessoas que mantiveram ou mantêm vínculos afetivos com a vítima, a pena é agravada. Vingança pornográfica causa danos emocionais e físicos. Nesse momento, o apoio dos amigos, da família, o acolhimento da vítima, o tratamento dela como vítima e não como culpada é fundamental. Por isso foi tão importante o apoio que o Whindersson Nunes, o youtuber, deu à sua companheira Luísa Sonza, quando teve um nude vazado. A vítima nunca é culpada. As mulheres não podem ser responsabilizadas por viverem a sua sexualidade. Os culpados são aqueles que publicizam e compartilham as imagens íntimas sem autorização prévia. Eu conversei com a Silvia Zonato, do coletivo Meninas de Encantado, para o nosso podcast. Acessa por aqui. Você sabe como nós podemos acabar com a vingança pornográfica? Juntas, denunciando. Eu sou Manuela Dávila, diretora do Instituto. E se fosse você? Depois de mais de uma década sendo vítima de redes de ódio e fake news, acreditei ser importante que nós comecemos a falar sobre isso no Brasil. Se tu gostaste da iniciativa do nosso instituto, podes contribuir comprando as camisetas na nossa loja ou contribuindo no Apoie-se. Se tu gostou desse conteúdo, te inscreve no nosso canal e aciona o sininho para receber as notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Apoie-se. Apoie-se. Apoie-se.